O presidente Lula determinou a elaboração de uma política de valorização permanente do salário mínimo. Para isso, criou um grupo de trabalho que deve entregar uma proposta em até 90 dias. A proposta permanente de valorização do salário mínimo e seus instrumentos de gestão e monitoramento vai ser debatida por um grupo composto por seis ministérios e por centrais sindicais e deve ser apresentada em até 90 dias. A ideia é que o valor cresça acima da inflação. E o mínimo é a melhor forma da gente fazer distribuição de renda nesse país. Não adianta o PIB crescer se ele não for distribuído. O presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, disse que a política de valorização do salário mínimo deve ser voltada aos que mais precisam. Isso importa muito para a vida de 60 milhões de brasileiros. O debate do salário mínimo, ele não pode ser pautado pelo Deus Mercado. Quem depende do salário mínimo é quem já não consegue mais fazer o supermercado. Temos que apostar numa política que se aproxime mais dos anseios do nosso povo. Durante o encontro, também foi anunciada a criação em até 30 dias de outros dois grupos. Um para debater a valorização da negociação coletiva e fortalecer os sindicatos. E outro para construir uma proposta de regulamentação para trabalhadores por aplicativos, como de entregadores e motoristas. Nós acompanhamos a angústia de trabalhadores, trabalhadoras, aplicativos, que muitas vezes têm que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder levar o pão e leite para casa. O propósito de valorizar o trabalho. Valorizar o trabalho e trazer a proteção social. Tchau!